MÚSICA 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 Seu é papapá, seu é papapá, seu é papapá O sol já vai lutar do axé da Bahia A primeira academia que é voltar ao seu lugar Essa terra dos milhares, sarafa, ajeba, sá É noite de chileiro, filma, conto ou não Paróiê, caí cruzando a estrada Vem chegando no terreno O seu que casbe a rodada Vem no mar pra vencer, demanda Vem no mar pra vencer, aroê, no toque do ar Vem no mar pra vencer, aroê, aroê, no toque do ar Vem no mar pra vencer, saluba, saluba, tereza, matista, cansada de erra Lá da cançada do mundo, vou sober, não Vem no mar pra vencer, cheiro de clave e canela E o seu chá, Gabriela, é poder, sensão A dieta com a presse, ela é, oiá Doce, e o louco, heróide, jupiabá É patota de erê Magiada e beijada, é o minha criançada Eu não parava pra chá, o doia O doia, voa é sereia O adorafô, senhora do ar O caô, ao arcanjo de oió Cabeça e lixangô Pra quê, pra quê, pra quê? Pra saudar o Pai Maior Desce o morro do engenho sobre as bênçãos de Oxalá Xauê, cababá Xauê, cababá O jojá, barulho, pra sua cheia da Bahia Onde tem a academia que é o bom para o seu luar Desce o morro do engenho sobre as bênçãos de Oxalá Xauê, cababá Xauê, cababá Xauê, cababá Xauê, cababá O jojá, barulho, pra sua cheia da Bahia A primeira cara é vira O meu ombro do engenho sobre as bênçãos de Oxalá O meu ombro do engenho sobre as bênçãos de Oxalá Desce o meu ombro do engenho sobre as bênçãos de Oxalá É noite e vigiê Filma a portugã O aroiê Da igreja da estrada Vem chegando no terreno O seu que encaspe a rolada E lá vem pulpar pra vencer demanda Como vovô é amarrado Xauê, cababá Xauê, cababá Alô, eu não toque no ar a querer Dono das patas é docar Janejão, vela Alô, eu não toque no ar a querer Dono das patas é docar Janejão, xaluba, xaluba, xaluba Lúba, beleza batista, passada de guerra Lá vai fazela do mundo com o seu perdão Alô, 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 alô É poder ser noção, a filha da tua creche, ela é, oiá, gostinho, louco, herói de chubiabá, é patota de erê. A churra vai beijada, eu vi a criançada, dentro de uma lavagem, a churria, mamãe sereia, com a dona flor, senhora do palá, caô, ao acanjo de oiô, a pesquinha, oiô, 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 oiô. A churra vai beijada, eu vi a criançada, 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 eu vi a crian É a mão de um piscineiro, do outro lado. Aroie, da cruz ou da estrada, vem chegando no terreno. O céu fica, as perros d'água, e lá vem com o mar pra vencer. Eu vou agarrar, vou comer a marra, o cigarro anda. Aroie, no toque do ar, como das gatas é popar. Aroie, no toque do ar, como das gatas é popar. Saluba, saluba, a tereza batida, cansada de erra. Lá vem mais delas do mundo com seu perdão. Um alto, um alto, um alto, um alto. Cheiro de cravo e canela, que me fecharam a brilhada. E a pôr, vem seu tiente, a tieta do agrante. Ela é, oi, a doce e ovo, herói de espinhamar. É a patota, tieta. A criada, enfeijada, eu minha criançada. Tendo barra da bacharia, montoria. Vamos em sereia, agora vou. Senhora do mar, tchau. Ao acanço de oi, ó, cabecinha chamou. Pra quê, pra quê, pra quê? Casa da lupa, é se o povo do que ser o som é, meu, 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 meu. Cheiro de chão, cheiro de chão. Cheiro de chão, cheiro de chão. Cheiro de chão, cheiro de chão. Vamos lá, vamos lá. Cheiro de chão, cheiro de chão. Vamos ver a imagem, o pés, o povo de caramba. Alô, eu não toque no ar. υé. Todo são as matas da poupada. Alô, eu não toque no ar. Da was parceiro de chão. Saluda, 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 sacoas de erros. Menuar, milksa eorg parcela. E os beijos são a Gabriela, que é o poder de seu céu A dieta, a tua criança, ela é oiá Doce e louco, herói de jubiapá É o pató da tiere Magiada e beijada, reuni a criançada Pedro Balapá da chá Puto-ia, puto-ia Mamãe sereia, a dona flor Senhora do mar, caô Ao aquejo de oió, cabecinha de chão Eu vou sair do chão Eu sou bom do enxergo, sou Nas beijas do eixalá Cháu-ê-pá-pá Cháu-ê-pá-pá Oja linda! Hoje eu já volto na sua iché na Bahia Na primeira academia Esse bom do enxergo Sou minha beijas do eixalá Cháu-ê-pá-pá 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 Hoje eu já volto na sua iché na Bahia Na primeira academia Vamos lá! 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 A Rainha de Bateria, né? A Sedução dos Ogães! É a Rainha de Bateria! Vamos lá! 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 Aí, no carro de som, no carro de som da engenho da rainha, está o jovem intérprete da mangueira Douglas, que ganhou vários prêmios de revelação do ano, no Carnaval desse ano, veio aqui apresentando um intérprete da escola que é o Rafael Faustino. Como é que é o nome desse jovem intérprete da manhã? É o Douglas A patota aí me fez lembrar os capitães de areia Ele é coordenador da ala de passistas esse muso da Paraíso do Tucci E as alas evoluindo aí na maior alegria também aí pro sol, pro calor Esperaram até agora pra poder dar esse espetáculo aí pra gente Oitinho do Tucci Eu acho que eu não sei se eu não sei não, Foi difícil ir de novo a gente A doce né E as nasas 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 E o ar Amém. A gente já reparou que a escola ficou bem pequena, né? E alguns hiatos aqui no roteiro, né? Deixou a gente um pouquinho perdido aqui na descrição do enredo. Mas o povo tá aí. Eu tenho um carinho grande por essa escola. Em 95 ela veio com Jaime Cesario, por irmãs Cris Pérez. É a primeira vez que eu pisava na Marquês de Sapucaí. E ficou esse carinho, né? Foi ela que me deu essa oportunidade. É, assim como várias escolas que desfilaram hoje, é uma escola importante, entendeu? É uma escola de uma comunidade importante. Tem muitos anos que não consegue desfilar no Sambódroma, mas é uma comunidade relevante do Carnaval, né? Se não me engano, eu não me lembro se já desfilou no grupo especial, mas era a escola constante de grupo de acesso, né? É verdade. A última aula que passa aqui... Tá passando aqui embaixo da gente os carnavalescos, né? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Estão bem na nossa cabine aqui os carnavalescos vibrando. É, eu gravei com eles. São sabores. Estavam tentando de todas as maneiras, que eu não fizesse imagem nenhuma pra não revelar as fantasias. Entende? É o Alexandre Gonçalves e a Pauline Abreu, né? E o calor que deve estar essas roupas... Rapaz, eu ia falar isso agora. Que guerreiros, hein? Nossa, eles em pouco movimento estão sonhando. São 8 horas da manhã. Deve estar uns 45 graus lá embaixo já. Só quero dizer que quem acertou o horário fui eu, né? É verdade. É, 6 horas termina. Foi eu que falei em 6 horas. É. Vai bater o meu, 9 horas. Até sair daqui, 9 horas. Sair daqui mesmo, nós vamos sair umas 10, né? Olha essa ala aqui que tem o fardão na academia. Isso deve estar quente, que é um horror. É essa ala mesmo que eu falei. Tá bonito. Mas é o ônus do carnaval, né? Pra você ficar... Tirar 10 em fantasias, tem que sofrer um pouquinho. As composições do último carro também estão sentindo um pouco de calor, viu? O rapaz toda hora passa a mão no rosto, coitado, de tanto suor que deve estar ali. Você imagina se tivesse maquiagem. E lá em cima, o personagem simbolizando Jorge Amado. Acaba de acenar aqui pra cabine. Dereza, que vem cano, vai de boa. Poxa, ele bem podia vir do lado de Zélio, né? Só fiel escudeiro. Zélio não veio, né? Zélio Agatay, não. Eu acho que eu senti falta também no roteiro. O nome dos destaques, né? São personagens tão importantes aí. Eu fui desenvolvendo o enredo. E a gente não consegue falar o nome de quase todos os destaques. Eu adoro a ela da força, gente. O povo animado e feliz. Ele é até metade dessa empolgação. Não, e agora uma coisa curiosa. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Os empurradores dando tchau aqui pra gente com muita simpatia. E o diretor de harmonia mandando embora por causa do tempo, né? Olha, Mônica, muito feliz por ter participado aqui. Muito feliz de ter entendido um pouco mais do carnaval da Intendente Magalhães. Foi um prazer muito grande. Mauro, o prazer foi nosso ter a tua presença nessa maratona 16 escolas. Não é mole, não. Foi uma honra mesmo ter uma pessoa da sua tarimba, da sua criatividade. Que você entende. Eu tenho certeza que a gente brilhou nesses bastidores, nesses comentários, entendeu? Quem entende do riscado estava comentando. É só eu que tenho que agradecer essa oportunidade de poder estar aqui. E, repito, pra conhecer um pouco mais do carnaval da Intendente. Foi um prazer muito grande. E a gente já vai agradecendo a todos os comentaristas. Guilherme Aiupe mais uma vez aqui com a gente a sexta-feira inteira. O cara que sabe tudo, eu já disse aqui hoje. Sabe tudo. Olhou, 300 dias, ele estava também aqui na outra escola. Passa aqui, passa lá em 1997. Ganhou não sei o que. Guilherme é demais. Ele sabe tudo. E vamos agradecendo também ao Wagner Araújo, André Bonatti e Marquinhos Rodrigues. E o nosso cabeção. Exatamente. Que maravilha. A única coisa que eu consigo falar é uma hora dessas. Sem falar. Paula Alcântara, Mônica Mansur, muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Amanhã tem mais. É isso aí. Eu que agradeço a participação, o convite e ter a oportunidade de trabalhar junto com vocês. Foi deslumbrante. Principalmente a TV Alerja, essa oportunidade, a minha amiga Ludmila Aquino, pelo convite. Me senti muito bem aceito na casa. Obrigado.